O encontro dos cursilistas foi realizado durante todo o domingo neste espaço para festas no bairro Frarom, em Pato Branco. Cerca de 150 pessoas participaram, cursilistas que integram a paróquia São Pedro Apóstolo. Entre as pioneiras do cursilho no município está a Dulce Ampeçã. Conta que foi convidada a participar e nunca mais deixou o trabalho de lado. Eu fui convidada, aceitei o convite e ao fazer o cursilho eu assumi o Cristo. Eu assumi a missão que ele tinha para me dar, sabe? E essa missão eu estou continuando, estou fazendo, estou me esforçando para que aconteça aquilo que eu prometi ao Cristo no dia que encerrou o meu cursilho. Para a dona Dulce, ver tantos jovens envolvidos com o cursilho é uma verdadeira alegria. Eu fico emocionada porque o primeiro cursilho jovem que aconteceu na diocese, eu coordenava o cursilho na diocese. Então isso você vê crescer, é como você vê um filho crescer, né? E o entusiasmo deles está nos contagiando, porque a gente que é jovem há mais tempo vai também, sabe, amolecendo, vai cansando. Mas eles, com o entusiasmo deles, eles fortalecem a nossa fé. O coordenador do cursilho em Pato Branco, Ibanez Sartori, também falou sobre o chamado de Deus para esse trabalho, que ele realizou durante dois anos junto à comunidade. Para trabalhar no cursilho, a gente se sente chamado por Cristo. Eu sempre digo que eu fui chamado a fazer esse trabalho na comunidade e com os nossos irmãos. Então eu já tenho cursilho há 35 anos e desde então não abandonei a missão que o Cristo nos deu. Também falou da atuação dos cursilistas junto aos patobranquenses. O grupo de cursilho é um movimento de igreja que trabalha junto com a igreja, fermentando o evangelho nos ambientes. Isso quer dizer que nós podemos levar a mensagem de Cristo fora da igreja, nos lugares onde a gente frequenta.